Para essa série auto-ajuda, princípio básico. Para se auto-ajudar, não se auto-atrapalhe. Mas, às vezes, a gente fica difícil de não se atrapalhar. Quando você estiver nesse estado que nem não se auto-atrapalhar não dá, você bota a boca no trombone sobre você mesmo. Se faça um auto-rap. Um auto-rap para reclamar para você e de você mesma. Entendeu? Então é o seguinte, siga o exemplo de você mesma. Eu vou seguir o meu, ó. Auto-rap. Não me aguento. Eu me irrito. Comigo mesma. Eu me irrito. Comigo. Eu me atrapalho. Eu me encho o saco. Mas tudo, tudo bem. Eu me irrito. Eu me irrito. Amar. Eu me irrito. 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 Obrigado.